Muito bom dia, bem-vindos ao Segundo Livros na Fazenda, ao nosso festival literário, pelo segundo ano seguido aqui, com apoio da PUC, Pontifícia Universidade Católica, a editora da EDUC. E, para iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de convidar o nosso diretor da Escola de Governo, Rodrigo Bezerra da Silva, para dar uma palavrinha aqui para a gente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É com grande orgulho que a gente realiza o Segundo Livros na Fazenda, aqui na nossa Secretaria da Fazenda e Planejamento. Eu sempre comento do trabalho árduo que a gente tem feito aqui na nossa biblioteca, contando com grandes parceiros, o Zé Luiz mais uma vez nos ajudando. e esse trabalho de fomentar a cultura dentro daqui da Secretaria da Fazenda e Planejamento, como também no âmbito estadual. Então, a gente tem feito todo esse esforço desde o ano passado. A gente passou por um período meio turbulento, que queriam que a gente extinguísse a nossa biblioteca, mas, logo em seguida, a gente conseguiu reerguê-la. Fizemos o primeiro Livros na Fazenda no ano passado. E, esse ano, vamos fazer um segundo. Ele, de cara nova, agora somos Escola de Governo do Estado de São Paulo. No ano passado, ainda éramos Escola Fazendária. E é um motivo de grande orgulho. Obrigado também pela presença do Aldo Valentim. Seja muito bem-vindo. E que vocês curtam bastante esse festival literário, mas não só literário, né? É um festival musical também. Teremos aí algumas pessoas ilustres. E vamos fazer um encerramento na quinta-feira com a banda do Metrô, mais uma vez. Mas teremos celebridades, né, Jair? São aqui. E que vocês curtam muito, que participem, que interajam com as pessoas. Porque é isso. A gente quer criar um polo cultural aqui dentro da secretaria. E, para isso, a gente precisa da colaboração de todos vocês. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, Jair. O pessoal que trabalha na biblioteca, com o próprio Gilson também, que é diretor do nosso centro. E que tenhamos um excelente evento, tá? Agora eu devolvo a bola. Obrigado. Bom, esse primeiro bate-papo propus para o Aldo e para o Zé Luiz discutir o papel do livro, desde as origens da ciência até a nossa contemporaneidade. Então, ele tem esse título, que foi dado pelo professor Zé Luiz. O papel do livro impresso nas origens da ciência moderna, a NET antes da NET. É uma provocaçãozinha. Que a ideia era que nós tivéssemos aqui um ponto de vista de duas pessoas com trajetórias que, em dado momento, convergiriam. tem um cientista, você tem outro administrador público, gestor público, mas os dois têm uma intersecção aí na área de cultura, na área do livro. Então, para o primeiro, nosso primeiro convidado, fazer uma apresentação, o professor Dr. José Luiz Goldfarb, ele possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo, em 78, nasci em 78, mestrado em Filosofia e História da Ciência na McGill University, Canadá, em 1980, doutorado em História da Ciência pela Universidade de São Paulo, em 1992, atualmente é professor da Pontifícia Universidade Católica, diretor da EDUC, editora da PUC, e presidente da Cátedra de Cultura Judaica da PUC-SP. É também assessor-geral da presidência da Associação Brasileira Ahebraica de São Paulo e diretor do KKL Brasil. É membro do Conselho Construtivo da Casa das Rosas e da Associação Amigos do Museu Judaico de São Paulo. É coordenador do projeto Rei de Miss, Museu da Imagem e do Som. É também membro honorário da Academia Paulista de Educação. Tem experiência na área de história, com ênfase em História das Ciências, atuando principalmente nas seguintes temas. História da Ciência, Ciência do século XVII, Influências Herméticas em Isaac Newton, Ciência e Religião, História da Ciência no Brasil, Bibliotecas Públicas, Políticas Públicas de Promoção do Livro e da Leitura, Judaísmo, Cinema e Elaboração, Produção, Viabilização e Implantação do Programa São Paulo Um Estado de Leitores, na Secretaria de Estado da Cultura. Membro do Conselho Deliberativo de Projetos e Eventos Culturais e Gestão de Presença em Redes Sociais. Zé, bem-vindo. De gentileza. O nosso, o caçula, professor Aldo Valentim, doutorando em Políticas Públicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mestre em Gestão e Políticas Públicas na FGV e mestre em Artes pela Unicamp, é pesquisador visitante da University of Haifa, em Israel, é professor e coordenador da pós-graduação em Gestão Cultural do Centro Universitário Senac, professor convidado da Universidade do Sagrado Coração, USC, Bauru, como pesquisador, colabora no SEGOV, Centro de Estudos Internacionais sobre Governo da UFRGS, e no GT, Economia Criativa, Cultura e Políticas Públicas. foi pesquisador do CNPq e CAPES, bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, em 2007, com aperfeiçoamento em cooperação cultural internacional em Madri, Espanha, na Organização dos Estados Ibero-Americanos, parceria com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional. exerceu a função de coordenador da Unidade de Planejamento, Avariação e Controle da Subsecretaria de Articulação com Municípios da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de São Paulo. Foi coordenador da Unidade de Fomento à Cultura e Economia Criativa da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poieses, Organização Social de Cultura, na qual exerceu as funções de coordenador administrativo, de 2010 e 2011, e de coordenador de projetos especiais, 2011 e 2013. Tem 20 anos de experiência em gestão e administração de projetos culturais, com passagens pelo setor privado, terceiro setor e a administração pública. Na Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, foi coordenador de projetos Ademar Guerra, de 2003 a 2006, e Mapa Cultural, de 2005 a 2006, e consultor na implantação do PROAC, em 2006. Desenvolve pesquisas sobre políticas públicas, avaliação de políticas públicas, gestão e políticas culturais, políticas de financiamento à cultura. Aldo, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. Bom dia a todos e a todas. Comece com a bola. Está legal. Eu vou fazer um... Primeiro, eu queria agradecer à Secretaria da Fazenda mais um importante evento. Eu espero que, ao longo desses três dias, o pessoal que trabalha aqui, os colaboradores todos, tenham a oportunidade, tanto de ver os bate-papos, os debates, a presença de escritores conhecidos, como também o nosso principal, que são os livros na fazenda. Tem bastante obra importante aqui. A gente espera que seja um... um momento de difusão da leitura. E, como a gente vai ver aqui, pelo menos na minha parte, o Aldo, com certeza, também. A gente já trabalhou junto em muitos projetos de difusão da leitura, quando eu estava com a Cláudia Costin. E, depois, outros secretários ainda, João Batista, João Sayade, da área de vocês. E, eu e o Aldo, a gente sempre está entrecruzando a vida pela cultura, pelo conhecimento. E, se Deus quiser, vamos ainda fazer muita coisa. O Jailson era parceiro nessa época, lá na Secretaria. E, de lá para cá, a gente manteve esse vínculo da realização de bons eventos. Bom, o tema que eu escolhi aí, quando o Jailson falou, vamos falar da leitura, da importância da leitura, eu puxei um pouquinho para a minha área. A História da Ciência. Eu vou pedir para o Aldo dar um cronometrado para mim, até que eu deixei o celular gravando ali, transmitindo aí. Tem o pessoal lá da PUC acompanhando. Bom dia a todos também que estão fora. Então, o que eu vou tentar passar para vocês é um pouquinho da história do livro e, exatamente, por que eu falei para vocês que o livro é uma net antes da net. Então, vocês vão perceber que o papel desse objeto que está aqui no nosso entorno, ele foi decisivo para a gente chegar onde a gente chegou. Se hoje a gente tem uma sociedade complexa, com uma tecnologia tanto material, como os celulares, com uma tecnologia imaterial, que é esse prédio, a fazenda organizada no estado de São Paulo, foi por grande parte, isso que eu vou indicar para vocês, por causa do livro. Ele é o responsável por a gente estar aqui. Então, vamos dizer assim, há alguns milhares de anos, a gente nem sabe exatamente quando, as sociedades, as culturas, começaram a gravar em pedras, paredes, cavernas. As cavernas eram as bibliotecas de então, expressões que, antes, eram só verbais, eram só oralidade. Então, na verdade, a oralidade é a tecnologia mais antiga. Essa, então, a gente nem sabe quando começou. Isso começou com a gente. Pode ser que já começou com os bichos e a gente foi desenvolvendo. Mas, sem dúvida, em algum momento, a gente começou a gravar coisas em objetos materiais, pedras, paredes de caverna, e encurtando a história. Essa prática de gravar que cada vez os arqueólogos, antropólogos, vão tornando mais complexa. Aquilo que era só uma cena de caça, a gente descobre que também é uma cena de sacrifício, de culto. Então, essa é a ideia que o pensamento humano, além de a gente entreter ele, como eu estou fazendo agora para falar para vocês, ele começou a ser depositado em algum tipo de suporte. Então, o livro vai ser um suporte especial. Então, a primeira pegada do livro, que a gente tem um bom conhecimento, aconteceu naquela região ali do Oriente Médio, que o Aldo é habitué como eu, eu pela religião judaica, da minha comunidade, o Aldo por assimilação, ali segue sendo um lugar de muita produção intelectual do pensamento e alguma razão aí, pelo comércio, por alguma conjunção de fatores, ali se começou a fazer o que vocês conhecem, não é o tablet eletrônico, mas o tablet de barro. Então, o tablet de barro foi o primeiro grande suporte dessa história. Obviamente, não era muito prático, a biblioteca tinha pilhas. Hoje em dia, a gente tem muita informação dos tablets, porque à medida que a gente vai escavando a região ali da Pérsia, hoje em dia, Iraque, Irã, a gente vai achando camadas de tablets. Outro dia, um tablet foi fornecido para um pesquisador lá em Londres, porque algum rico, os ricos gostam de ter coisas estranhas na casa deles, tinha comprado num leilão um tablet único que desenha ali, explica e ensina a fazer uma arca como a Arca de Noé. Mas não é a Arca de Noé, é da Babilônia, é um outro momento. Tem os detalhes ali da construção, o tamanho, quase um campo de futebol, é uma nave grande e tal, e tem todos os detalhes. Então, esse tablet estava perdido. Então, os tablets, eles são, primeiro, suporte e já demonstram, algo que vai ser importante para nós, que as culturas podem se interligar, mesmo que uma cultura desapareça, o seu registro, como os tablets babilônicos, permitem, hoje em dia, de a gente conhecer muita coisa. Farmácia, medicina, organização de impostos, organização de profissões, é uma gama muito grande, é interessante que os tabletes, hoje em dia, a gente acha até tabletes, vocês não acreditam, que devia ser o lugar onde o cara aprendia a fazer, é tipo caligrafia. E muitos deles, depois que usavam para não reciclar, já tinha uma reciclagem na época, eles eram piso de residência. O mesmo tablete que era usado na escola de escriba, então, escriba era uma coisa chave, era a pessoa que aprendia no meio da população essa arte de registrar textos escritos em algum tipo de suporte. Acelerando o processo, aqui é um flashback rápido, a gente vai para um outro suporte bem mais móvel e prático do que o tablete, do que as pedras, do que alguma coisa dura, pesada, que é o pergaminho. O pergaminho foi uma fase dura para os carneiros, porque o carneiro, você tinha que matar muito carneiro, tudo bem, o pessoal comia o carneiro e aproveitava, coitado do carneiro, você aproveita tudo, a pele, para fazer agasalho, e a pele do carneiro era tratada e aquela pele era recortada e você costurava uma folha na outra e os livros eram rolos, rolos de pergaminho. Dá para fazer a mesma coisa como o papiro das árvores, mas, por alguma razão, o pergaminho se multiplicou muito. Um pergaminho que, para nós, da comunidade judaica, é muito importante, é os cinco primeiros livros da Bíblia, tanto judaica como cristã, que a gente lê todo sábado, o Aldo já participou bastante do culto, a gente lê no pergaminho animal igualzinho daquela época. Então, ainda que Israel, os judeus gostam de high-tech, a leitura, no sábado, ela reproduz aquele material, o que é bacana, porque a gente precisa ter a tinta, o modo de escrever, então tem algumas pessoas que treinam aí pelo mundo afora a produzir, a gente chama de Torá, aquele rolo grande, que a gente guarda no armário, tira no sábado de manhã e vai lendo ao longo do ano. Então, essa foi uma fase, a fase dos rolos, a Biblioteca de Alexandria, que é uma grande biblioteca, ela tinha um monte de rolo sobre os mais variados assuntos, a ideia do Alexandre o Grande era ter uma biblioteca com todo o conhecimento do mundo conhecido. Então, já se começa a relacionar a biblioteca com o conhecimento da humanidade. Vamos dar um pulo grande, mais ou menos perto da época de Cristo, a gente vai ter, talvez, que a maior mudança na história do livro que foi a gente deixar de ter o rolo, costurar uma folha na outra e fazer, se chamou na linguagem técnica em latim, folhos, e nós traduzimos por folhas, as páginas do livro. A gente não imagina, mas o quanto isso facilita, você está na página 1, vai na página 300, resolve voltar para ver uma página 1, lá na sinagoga e a gente tem que enrolar, tem rolo de macarrão, fica duas pessoas, uma de cada lado, enrolando, desenrolando, ou seja, é muito difícil a gente poder ficar estudando algum assunto num livro que seja um rolo costurado de, sei lá, quantos metros, quase um quilómetro de extensão, é um rolo para estudar. então a primeira grande transformação que até agora, nós vamos chegar no final, lançar para ver a opinião de vocês, não foi superada, é a transformação daquele rolo nas páginas de um livro, daí você costura ou cola e pimba, põe um índice e o livro se torna manuseável, prático, fácil, você vai da página 1 para 300, volta para 1, volta para frente, vai para trás, eu mando você, abra na página 239, você abre o livro e lê o livro. Aí, gente, a gente vai dar um pulo gigante e vamos estar no final da Idade Média quando a Europa, eu não vou entrar aqui nos detalhes, dá para ler nos livros, a Europa está meio apertada nos seus muros, ela está começando a criar cidades, muita agitação, todo mundo saindo do campo, processo que até hoje a gente ainda vive, e tornando, vamos dizer assim, o mundo cada vez menor. O caso mais comum que todo mundo já ouviu falar é o nosso amigo da Itália que vai para o Oriente, como que ele chama? Marco Polo. O Marco Polo é o mercado que vai de Veneza, da Itália e vai lá para o Oriente e traz um monte de coisa. A gente brinca que trouxe o macarrão, a bússola, a pólvora, a pólvora já começa a ficar complexo e traz a impressão de livros. Então, isso é interessante, a impressão de livros, ela existia na China, nos grandes impérios, só que ela era tipo Rolls Royce. imagina a diferença entre um Rolls Royce e um Fusca. Ela era produção de livros Rolls Royce, eram livros sofisticadíssimos, o papel lá no Oriente, na China, no Japão, ele não é o papel que a gente usa simples, é o papel com fibras de arroz, papel de arroz, muito chique, muito bonito. Eu, quando tinha livraria, eu vendia cartão postal para você fazer, cartão de aniversário, para você comprar e escrever a sua dedicatória para alguém, num papel artesanal produzido como se produzia lá na China. E a impressão, como os caracteres não eram como o alfabeto nosso, eram desenhos, aqueles desenhos lindos lá do Oriente, eles eram também uma forma para bater os desenhos nas chapas para fazer as páginas, muito sofisticada. Conclusão, as edições eram muito pequenas, eles tinham a tecnologia da impressão, mas tiravam procolibres. Chegando lá na Europa, abreviando a história, no final dos anos 1400, lá para o 1460, começam a surgir, a mais famosa é um alemão, Gutenberg, gráficas, esse é o X da nossa questão, gráficas que vão fazer edições de livros, primeiro impressas, não é mais o escriba que tem que escrever, isso vai mudar a gente, a precisão do texto, porque um texto impresso, a gente faz mil cópias, duas mil cópias e espalha no mundo. As mil cópias, duas mil cópias são iguais, então se o conhecimento ali está, principalmente para a ciência, isso é importante, uma certa precisão da informação, o livro impresso vai ter uma precisão maior. Tudo bem, quando faz um erro também, o erro se espalha fácil, mas o escriba era muito mais passível de ser, introduzir erros, então isso é uma coisa importante, mas não é a mais importante, a mais importante é assim, uma vez criada a gráfica de Gutenberg, e rapidamente, outras gráficas, não vou entrar aqui no detalhe, vale a pena estudar a história econômica de como isso acontece, mas para vocês terem uma ideia, o mundo não mudou muito, existiam comerciantes, por exemplo, o pessoal que produzia lã lá na Inglaterra, aquelas malhas, até hoje, bonitas, inglesas, escocesas, eles tinham excedente de capital, e uma das coisas que eles investem, porque parece charmosa, é criar uma gráfica, uma máquina realmente simples, coloca lá as chapas e cria livros. Só para vocês terem uma ideia, gente, olha que legal, ironia, essa é a primeira indústria que surge no mundo, é a primeira vez que um produto é feito em série, em quantidade, infelizmente, não é a indústria que se deu melhor comercialmente. Na hora que a gente fizer calça, camisa, sapato, microfone, copos, industrialmente, vai se ganhar, vai ser um negócio lucrativo. O negócio do livro sempre deu problema, porque você produz uma quantidade grande e você não tem como escoar essa mercadoria, não tem liquidez. Então, essas gráficas que foram surgindo pela Itália, Portugal, Inglaterra, Alemanha, obviamente, elas têm um problema que elas precisam diversificar o assunto. Só fazer Bíblia, só fazer catecismo, você vai, vai, vai fazendo, chega uma hora que, mesmo com o novo mundo descoberto, logo depois, a América, você não tem tanta gente para ler a Bíblia e o catecismo. Então, a primeira coisa que surge, é interessante, o charme da história, é o romance de cavalaria. As mulheres na Inglaterra, elas eram alfabetizadas, alfabetizadas nas cortes, porque é uma história interessante aí da Inglaterra, então você tinha um público, porque para você divulgar o livro, para você crescer com o livro, você precisa crescer com a alfabetização. Então, você tem que ter público alfabetizado, senão não adianta fazer livro. E as mulheres tinham esse processo de alfabetização, e elas gostavam de ler romances de cavalaria, aquele cavaleiro maravilhoso, que foi numa cruzada, que enfrentou desde o dragão na lua, até os inimigos e tal, 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 e era um galã, rolava toda aquela história. Então, esse é o segundo tipo de livro que se foi feito. Entrando rapidamente na nossa história, que eu quero falar para vocês, depois, existe um terceiro tipo de livro que rapidamente foi produzido na Europa e que fez, na minha opinião, uma das maiores transformações na história da humanidade, que é a publicação científica. Lá na Inglaterra tinha uma sociedade, vocês devem ter ouvido falar, se não ouviram, vale a pena conhecer, porque ela foi uma sociedade muito importante na história da ciência e do conhecimento, que se chamava Royal Society. Até hoje, eles têm um prédio muito charmoso, tem muita documentação na biblioteca deles, tanto em livros, como em conjunto de documentos, documentos que Isaac Newton trocou com os outros cientistas e blá, blá, blá. E a Royal Society produzia reuniões, às vezes com o público que está aqui, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e essas reuniões, alguém vinha aqui na frente e apresentava algum resultado científico interessante. É assim que começa a ciência moderna. E essas reuniões eram anotadas e depois impressas em umas notes da Royal Society. Eram anotações das reuniões. Então, esse é o momento chave, gente. Lá entre 1500 e 1600 nascem várias publicações científicas e elas mudam tudo na nossa história. Por quê? Antes, para um cientista, um pensador, desde o mundo grego, todos os povos da antiguidade, se comunicar com o outro, ele tinha que escrever uma carta, essa carta tinha que viajar, num camelo, num cavalo, quando entra a carroça, já é uma grande melhoria no transporte, mas é tudo lento e tudo isolado. Você escreve para mim, eu escrevo para o Aldo. Inclusive, a forma de escrever é eu, José Luiz, dizendo para o Aldo que eu penso, que eu li Aristóteles e que a gente poderia tirar tal conclusão. A publicação científica começa a criar esse espírito da ciência moderna de que eu não falo eu, José Luiz Goldifardo, mas eu falo quando uma pedra cai e eu medir a velocidade de queda da pedra, podemos concluir, nós, entra um impessoal que vai ser característico desse processo. Então, é assim, gente, eu começo a ligar dezenas, centenas, milhares de pessoas na Terra, espalhadas por todos os cantos, através dessas publicações. Por isso que eu digo para vocês, elas são a internet científica do conhecimento antes do mundo digital. Não precisou do mundo digital. Bastava que eu imprimisse esses artigos dos cientistas e espalhasse no mundo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês sentirem como isso aconteceu. É um exemplo que me deixa muito orgulhoso porque envolve o nosso Brasil em 1600 e nada. Onde era a capital do Brasil em 1600 e nada? Salvador, na Bahia. Então, Salvador, na Bahia, por incrível que pareça, tinha um centro qualificado de pesquisa em algumas áreas da ciência. A gente pensa que Bahia, Nordeste, não tem nada. Tem hoje em dia documentação que sobrou, que está lá, que nós, historiadores da ciência da PUC, viajamos lá para conhecer os arquivos. Mas, esse exemplo que eu vou dar para vocês é inacreditável, é muito de grande alcance. Um jesuíta que estava morando lá na Bahia, trabalhando lá numa catedral, alguma igreja, tinha a companhia de Jesus, dos jesuítas, que é o papa atual, que era um pessoal muito ligado à ciência. A gente pensa que ciência e religião não tem nada a ver. Tem muito mais a ver do que a gente pensa. Mas não é assunto para hoje. O assunto é que o jesuíta, lá na Bahia, observa com o seu telescópio, já tinha um telescópio, lembra do telescópio do Galileu, daquela turma? Telescópio, interessante, sabe por que nasce o telescópio, que faz uma importância enorme, primeira vez que a gente consegue enxergar as coisas de longe, porque a gente aprimorou lentes naquela época. Por que a gente aprimorou lentes naquela época? Alguém tem uma ideia? Dentro do contexto do que eu estou falando? Alguém quer dar um chute? Fala. Para ler livros. Exatamente. Gente, em 1500, porque o que aconteceu é o seguinte, até Gutenberg, até as gráficas, era tão pouca gente que lia, que não tinha muita lente, a hora que começa a popularizar a leitura, aqui eu com o meu óculos, as pessoas percebem que precisam de lentes para ler, que a nossa visão a partir de uma idade ela fica fraca ou já nasceu com algum problema de lente, de foco, que precisa corrigir. Então, exatamente, o Galileu, essa mudança da gente olhar, e depois a gente vai olhar, primeiro a gente olha para o universo, enxerga lá as luas, os satélites, coisas que nem vão mudar totalmente a nossa cabeça, porque se imaginava que tudo girava em volta da Terra, e daí de repente tem coisas girando em volta de outras coisas, foi tudo de ponta cabeça. Daí, só para terminar, o padre, o jesuíta, ele está observando o céu e ele vê um cometa, que quem está no hemisfério norte, naquele momento, não enxerga. Nós estamos no hemisfério sul, a gente tem o cruzeiro do sul, que só dá para ver aqui embaixo. Existem constelações que só dá para ver lá em cima. E existem fenômenos que acontecem periodicamente, como a passagem de cometas, que às vezes eu enxergo no hemisfério sul, às vezes no hemisfério norte, e às vezes nos dois. Nesse caso, do nosso jesuíta, ele só foi observado no hemisfério sul. E provavelmente só o nosso jesuíta observou. Mas ele registrou, mandou para a Itália e saiu numa revista que já tinha ciente a não sei das quantas lá em latim na Itália. Essa revista da Itália foi traduzida, lembra o que eu falei para vocês? A Royal Society em Londres. E o grande Isaac Newton vai escrever no seu livro, que é um marco na história da ciência, os princípios filosóficos, os princípios matemáticos da filosofia natural. Talvez seja o primeiro livro de física, onde ele demonstra as leis do movimento a partir de princípios gerais, usando a matemática, a lógica, a dedução e uma grande base de experimentos de coisas que comprovam o que ele está propondo. Em três volumes, os principia, que é um nome em latim de princípios. Pois bem, gente, olha que bonito. No terceiro volume, quando ele está estudando mecânica celeste, movimento de cometas no céu, quem que aparece no livro do Newton, o nosso jesuíta da Bahia. Então, só para vocês terem uma ideia, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, isso reclamou, a turma tem Facebook, ninguém tinha nada, está certo? Mas, existiam revistas científicas que circulavam pelo mundo. Essa mesma revista que o Newton leu lá, também era comprada pela biblioteca de Salvador, da capital, da colônia Brasil. Então, fechando a história, vocês percebem com esse exemplo que o conhecimento começa a circular e várias pessoas no planeta, homens, mulheres, pensam juntos o mesmo problema, problema de física, logo um problema de química, logo um problema de biologia, logo um problema de economia, um problema de contabilidade, um problema de sociologia, um problema de psicologia, várias áreas, a ciência vai se diversificando, ela tem bases comuns, como a matemática, como a experimentação, e tudo isso se espalha pelo mundo, o Brasil nosso faz parte dessa história, o exemplo do Newton é bonito, mas tem vários outros exemplos, o Darwin que viajou por aqui, colheu muita informação, e a gente tem então esses últimos três, quatro séculos que a gente fica abismado, como foi possível a ciência ter explodido, durante milhares de anos os homens se interessaram pelo conhecimento, e de repente em 300 anos eles começam a conhecer tudo, tornando tudo operacional, olha esse microfone que eu estou usando, usando eletricidade, usando ondas, não tem nem fio aqui, e blá blá blá, tudo, a medicina colocou a gente numa condição de ter uma expectativa de vida duas, três vezes do que era antigamente, e fomos embora, daí tem gente que fala, pô, nós somos os mais inteligentes, não sei o que lá, nada disso, o que a gente teve foi que a gente juntou os cérebros, as cabeças, as mentes, num movimento conjunto. Bom, é isso, e para fechar, a dúvida que se levanta hoje em dia, olha que interessante, a transformação do impresso, ela não mudou o formato do livro, era o mesmo formato manuscrito, páginas, cola, põe uma capinha bonita, está pronto o livro, a gente começou a fazer tudo isso com uma máquina, numa indústria, numa gráfica, e multiplicar as cópias, mas o modelo de livro que está aqui no nosso entorno é o mesmo, dúvida, que tem vários pensadores aí refletindo. Hoje, a gente vive uma transformação do suporte do livro, então, o bichinho que eu tenho na mão, que vocês têm, eletrônico, ele permite a leitura, então, primeiro, não tem mais o suporte do papel. Por um lado, eu, quando trabalhei, o Ronaldo lembra, num outro projeto, com a Cláudia Costin, Viajando Tocantins, eu ficava muito preocupado que a gente nem tinha uma pequena biblioteca, em muitas cidades do Tocantins. Era um projeto de incentivo à leitura, eu conseguia, através da Lei Rouanet, comprar livros, levar livros para lá, e, às vezes, eu não tinha nem aonde colocar os livros. Pois bem, a moçada, depois da escola à tarde, sabe onde eles estavam no começo do ano 2000, tudo? Na Lan House. Não tinha ainda o 4G e tal, mas eles iam tudo para a Lan House e ficavam nos games, nos seus chats e tudo mais. Então, eu pensei, o fato do livro agora estar no suporte eletrônico tem uma vantagem, a gente vai poder espalhar muito mais, mais do que a gente já espalhou com o papel, com o impresso. Outra questão que se levanta é que o livro digital, o texto digital, ele não é mais limitado à página. Eu estou lendo um texto do Aldo, o Aldo faz uma referência a um outro texto, se eu quiser, ela está em azulzinho, eu clico e vou ver a referência. Isso é bom, me permite ter um acesso maior à informação organizadamente, isso também é um problema, porque eu também começo a dispersar e às vezes não termino de ler nada em profundidade. Mas esses são os temas onde a gente chegou, essa era a proposta minha de dar uma história para vocês e vocês entenderem que se a gente está onde a gente está em grande parte é porque em algum momento a gente começou a imprimir livros como na biblioteca aqui da secretaria. Muito bem. Só para dar um exemplo aqui para quem não conhece, a FAPESP, a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, ela tem uma publicação mensal na linha do que eu estava conversando, chama Pesquisa FAPESP, esse mês até por coincidência, a capa é de um aluno nosso de doutorando, Rodrigo Oliveira da PUC São Paulo, que está fazendo História da Ciência e a capa é Ciência sob Ataque, uma bela reflexão do perigo que tem certos pensamentos no mundo como campanha antivacina e tal contra a ciência. Bom, muito bem. Depois dessa aula do Zé, eu queria deixar aqui um depoimento e, de alguma forma, uma reflexão. Aqui estamos entre pensadores e gestores públicos aqui da Secretaria da Fazenda. Bom, a minha relação com o livro começa na infância, na cidade de Osasco, não tinha biblioteca, viu, Zé? Então, era bem complicado e, na escola, havia um pequeno espaço que era a bibliotequinha da escola. Então, foi lá que eu comecei, além do período, logo após, na sequência do período de alfabetização, a ter contato com o mundo, a ter contato com outras visões, a ter contato com o imaginário, outros imaginários, a sair um pouco ali da minha realidade da periferia de Osasco. Na adolescência, que já morei no interior também, morei em Garça, tinha uma biblioteca muito bem, com bastante acervo, com espaço, com espaço para contação de histórias. Então, o livro, no meu processo de formação, teve um papel, um protagonismo. Depois do acesso à leitura, eu fui para o movimento cultural, para o teatro, fui ser artista amador na adolescência, e todo esse contato que a leitura, o acesso ao livro, me possibilitou, me levou para outros caminhos no setor cultural, e esses outros caminhos me mostraram outras formas de entendimento do mundo, da minha condição, da minha realidade social, e de como eu poderia transformar essa realidade sem entrar no caminho comum ou no caminho previsível dos jovens, da maioria dos jovens, nas periferias das grandes cidades, como é o caso de Osasco. Então, o que eu gostaria de deixar aqui registrado? eu vejo o papel do livro na educação, foi um dos primeiros tópicos que o Zé apontou, no ensino, na transmissão de conhecimentos. O papel do livro como uma expressão, na expressão do imaginário, a expressão da cultura de um povo, de uma determinada comunidade, determinado coletivo, conhecimento técnico. hoje as pessoas perguntam o que você está lendo, artigo de doutorado, artigo científico, então a importância do livro, independente do suporte, para a transmissão de conhecimento técnico e, principalmente, o legado e a memória. Eu lembro quando eu li Jorge Amado, entender aquele legado histórico de hábitos da Bahia, Capitães da Areia, por exemplo, que uma pessoa de Osasco, uma criança pobre que não tem dinheiro, como é que você vai entender o mundo? Como é que você vai ver outras culturas? Como é que você vai provar outros sabores? Como é que você vai imaginar outros imaginários? Então, o livro tem esse poder. Então, eu digo que tem um papel, sobretudo, de transformação individual e, a partir dessa transformação do indivíduo, uma transformação comunitária e social. Porque eu lembro que o hábito de leitura para os meus irmãos, e isso, por dia, também vai, ajuda a explicar, eu, como irmão mais velho, que ensinava os meus irmãos mais novos a leitura, além daquela obrigação da escola. você ter acesso a uma literatura brasileira, a livros, a quadrinhos. Então, a partir do momento que o indivíduo passa por essa transformação, ele vai também, de alguma forma, encantar os outros e, é isso, a gente tem uma transformação coletiva por meio do livro. Por isso que é importante, o Zé também citou, a realização e desenvolvimento de políticas públicas para o estímulo ao livro e à leitura. Então, não estamos falando de grandes estruturas, nós estamos falando, por exemplo, se eu citar o meu depoimento, de uma pequena biblioteca, acho que é melhor, um pouco maior do que esse quadrado que nós estamos aqui, da escola lá da periferia de Osasco. Então, o estímulo de políticas públicas para pontos de leitura, ônibus biblioteca, que foi aqui em São Paulo, acho que uma iniciativa do Paulo Freire, lá atrás, no governo Erundina, mas que ainda resolve diversos problemas, se a gente pensar em termos de mobilidade urbana, que ainda é um problema hoje em relação de mobilidade, principalmente em função do tempo e do preço, você ter outros mecanismos de permitir o acesso da população ao livro. bibliotecas em comunidades ou em escolas, eu vi uma conversa que ia tirar as bibliotecas de escola, então, quer dizer, tem um papel, então, as políticas públicas para o livro e para a leitura têm uma relevância não só para o ensino formal, mas também para a transformação social dessas comunidades. Independente do suporte, o Zé comentou, a gente sai do, qual foi o primeiro, Zé, da pedra, e nós vamos agora para o celular. Eu estou adquirindo já o hábito de ler tudo pelo iPad, mas não importa, você pode estimular o jovem, hoje, mais high-tech, a ler contos, quadrinhos, literatura pelo celular. Então, eu acredito que, no caso das políticas públicas, o que a gente precisa, na realidade, é uma reflexão do papel das políticas públicas e da importância das políticas públicas para o livro e para a leitura. E, digo mais, que é já para finalizar a minha fala, para a gente entrar aqui no bate-papo. políticas também que envolvam não só os leitores, ou ampliar, estimular o hábito de leitura, mas de suporte para o pequeno editor, isso é importante, a gente tem esquecido muito desse papel, o apoio por meio de políticas públicas para a criação literária, porque as pessoas não vão ali se dedicar tempo e, se você não tiver esse suporte, esse apoio financeiro para a construção, para a elaboração literária, para todo esse preparo que é necessário para a publicação de um livro ou de um artigo e de prêmios para reconhecer os autores e as pessoas já, de alguma forma, renomadas no campo do livro e da literatura. Então, o que eu digo para finalizar é que o nosso país e eu falo aqui o estado de São Paulo, ainda eu sei que em algumas cidades do estado, nem todas as cidades têm uma biblioteca, no município de São Paulo, a gente tem uma rede significativa de quase 50, um pouco mais de 50 bibliotecas, mas ainda o desafio por meio das políticas públicas e do setor público de atender às periferias, de atender a regiões muito carentes da cidade que você não consegue, por diversos motivos socioeconômicos, atingir com os equipamentos já existentes e pensar, então, que o investimento nessas políticas públicas do livro e da leitura vai gerar um cidadão mais preparado, para a vida, mais preparado para impactar positivamente a sua comunidade, mais preparado para o mercado de trabalho e mais preparado para liderar ou fazer parte da liderança das transformações sociais e políticas econômicas que o país precisa, então, não podemos viver sem o livro e sem a leitura. Bem menos científico que o Zé, que é um mestre. mas a minha colaboração é singela e que, de fato, é um testemunho, sou um testemunho vivo dessa importância. Porque a gente fala, às vezes, viu, Zé, fiz questão de fazer um pouco essa fala porque a gente olha muito, principalmente o gestor público, da visão tecnicista. Mas é isso, se a gente não investir no livro e na leitura, nós não vamos investir na transformação individual e social que o país tanto precisa. já se a gente tinha uma pergunta ali atrás. Em relação ao que ele falou da lente, o senhor comentou, tem uma analogia, uma relação da lente, analogia que a lente, na verdade, ela amplia os horizontes, então, tem essa analogia, a invenção da lente também é referente a ampliar os horizontes. Então, pegar gancho no qual o senhor falou, referente à escrita, a escrita que o senhor passa para ele, depois ele passa para o outro, remete também à teoria de Heráclito, você verificar, não é isso? A teoria de Heráclito, que a sua visão é totalmente diferenciada da visão dele e aí vai ampliando, vai passando. Creio eu que também esse é o papel da literatura. Uma história linda que o Zé contou e me remeteu a uma lembrança infantil. Meu pai, uma vez, viajava pelo território que hoje é Tocantins, naquela época era Goiás, e para construir uma escola, meu pai construía obras no interior nessa época, e foi levar tijolo para construir uma escola num desses municípios, não me lembro o nome, e quebrou a ponta de eixo da roda do caminhão. E estava meu pai ali com o motorista, o motorista teve que viajar 700 quilômetros para buscar uma peça para trocar, e meu pai ficou ali para vigiar o caminhão e acabou se hospedando numa casa, num rancho que tinha ali por perto, e um pessoal que morava ali era, nessa época, Tocantins tinha muito babassual, muito babassual, ainda tem, e naquela época era muito mais. E esse processo demorou uns dois ou três dias até que a peça voltasse, e meu pai ficou ali, hospedado naquele lugar em que tudo girava em torno do babassu, então, era quebrar coco, comer coco, farinha de coco, farofa de coco, tudo era feito do babassu, era a proteína, e a madeira que tinha por ali, então, tinha todo um estilo de vida construído em torno dos recursos naturais daquela vegetação ali e tal, e ele relatou essa história, eu era moleque, eu devia ter uns dez anos, e fiquei muito impressionado como que as pessoas conseguiam viver e criar um estilo, ele dormia em rede, então, tinha todo um, a construção da casa, e ele fez um relato muito bacana. E, enfim, antes de Cabral, e antes de Colombo tinha gente no Brasil, tinha gente, tinha um estilo de vida, vários estilos de vida, várias culturas, e não existia Brasil, existia um número grande de populações que tinham suas formas de comunicar e de registrar, umas tinham, outras não, em registros rupestres, enfim. O fato é que o Brasil não começou com Cabral. A gente hoje estuda o Brasil a partir da civilização europeia, mas o Brasil existia antes. O meu sentimento é que esse componente de brasilidade pré-cabraliano é muito importante para constituir uma real e uma mais sólida coesão social do espírito brasileiro. E aí falta um pouco de trabalho de pesquisa e de registro dessa cultura, do conhecimento. tinha o piqui, tinha a mangaba, tinha uma série, algumas, a goiaba, por exemplo, foi, mas a mangaba nem tanto, enfim. Então, uma série de alimentos e de medicamentos, tem o jambu, que vão entrando meio pelas bordas da cultura e da gastronomia e não tem um lugar mais nobre no modo de viver moderno do brasileiro. O brasileiro não contempla esses componentes culturais de uma maneira... Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, será possível a gente resgatar através do livro ou através dos registros que, porventura, existam, sei lá, em escavações brasileiras. A gente não tem registros em cuneiformes nem em papiros, quer dizer, a cultura brasileira não foi tão fértil e tão profunda a esse ponto. Mas eu acho que falta isso à brasilidade, falta isso para fortalecer o Brasil como nação, como sociedade, no sentido de que, hoje, a gente acaba importando em tocantins mesmo, você toma banho de chuveiro elétrico a 37 graus lá fora, quer dizer, não tem sentido. Será que a gente deveria construir as nossas formas de resolver os nossos problemas do cotidiano e construir o nosso estilo de vida apropriadamente para o nosso problema social, para o nosso problema cotidiano? Então, eu queria colocar esse desafio de comentar isso, como a gente pode, se é que a gente deve, você pode discordar. Veja, eu vou começar por ele, que está mais quente a pergunta. Existe, eu acho, que uma virada na antropologia, na arqueologia, tanto no Brasil como no México, por exemplo, o México de certa forma muito cedo na sua história teve essa preocupação. Talvez uma série de razões, eu não vou entrar no detalhe, mas o México tem mais tempo de pesquisa sobre as culturas pré-colombianas, que é Cabralinas lá, colombianas, do Colombo. E a gente tem interagido com o México porque eles já têm uma vantagem nessa história do que você está preocupado. O que eu te diria, você encontra já no Brasil, questão de procurar, novos estudos, eu diria para você, nos últimos 10, 20, 30 anos, que vão na direção do que você está propondo. Quer dizer, como olhar a cultura indígena, por exemplo, não com os olhos superiores europeus até onde eles tinham chegado, coitados, mas buscando o que você falou, tentar entender na sua realidade, na sua cultura, vários significados de várias coisas. Então, eu vou te dar alguns exemplos bem práticos. Nós tivemos um pesquisador da área de astronomia que fez o seu primeiro trabalho de mestrado sobre astronomia em Portugal, na época das navegações, que é bem interessante, porque a astronomia teve um papel bem importante nesse momento, tem até a ver com o livro, porque o primeiro livro que vira best-seller e traduzido em todas as línguas europeias é o Tratado da Esfera, que, curiosamente, é de um cara chamado Sacrobosco, tem edição com a Unesp, aqui em São Paulo, uma tradução, mas o livro do Sacrobosco foi, só para você ter uma ideia, ele foi escrito no meio da Idade Média para a nobreza das primeiras universidades que eram ainda ligadas às igrejas, lá em Paris, em alguns pontos, na Espanha, como é que chama mesmo? Perto de Madrid, como é que chama mesmo? Salamanca. Salamanca, em Lisboa, em Portugal, Coimbra, aquelas universidades que vão lá para o meio da Idade Média, e o Tratado da Esfera é escrito em latim, é manuscrito no começo, não tem ainda a imprensa, para atender a demanda de que o cara que se formava nesses currículos medievais tinha que conhecer o céu, fazia parte do currículo. Então, o Tratado da Esfera é um tratado que te ensina até hoje, quem quiser ler, está lá, a olhar para o céu e começar a entender todas as constelações, os planetas, as estrelas, todas. Esse mesmo tratado, a partir do momento que surge a imprensa, ele é traduzido para todas as línguas, tem mais de 140 edições em um período de 100 anos, em línguas diferentes, porque ele vai no navio e ajuda o marinheiro a se orientar pelo céu. Então, isso tudo foi a tese desse rapaz chamado Valmir Cardoso e mestrado. Quando ele foi para o doutorado, ele foi mordido pelo mesmo mosquito que te mordeu. Ele falou, poxa, está na hora de eu fazer alguma coisa de Brasil. Então, ele se juntou com uma ONG, que alguns de vocês já podem ter ouvido falar, que é muito boa, chama ISA, não lembro agora, Instituto Socioambiental da Amazônia. E essa ONG ISA, que tem muito recurso no exterior, ela patrocinou o Valmir para ele fazer, olha que legal, depois, Valmir Cardoso, você põe no Google, você acha os artigos dele e a tese dele lá na PUC. Olha que legal, ele foi para uma tribo chamada Tucana, já ouviu falar, o K, tem a ver com a política, outra turma, outros tucanos. Essa tribo tucana, ela tem a vantagem de que ela está tão longe lá no interior da Amazônia, do estado da Amazonas, que ela teve muito pouco contato com a gente, com o europeu, com o branco, com a nossa cultura maravilhosa, eles estão isolados, vivem lá. Então, vamos trazer um pouco com a tua problemática. Essa é uma típica cultura que não tem escrita. Não tem. É isso que eu falo, são caminhos, eles são tudo tradição oral. A tradição oral nesses povos é muito forte. Então, aquele cara mais de idade, antes de morrer, ele vai ter alguém que vai ser encarregado de receber todo o conhecimento que ele recebeu do antepassado, do antepassado, e, assim, para você ter uma ideia, o Valmir descobriu e registrou no papel, não é o que você está falando, esse é um diálogo honesto, não é vamos lá civilizar os caras, dar uns espelhinhos e roubar tudo o que eles têm, prostituir, mão de obra, escrava, tal, tal, tal. Não, ele desenhou os mapas de astronomia que os tucanos têm. Ou seja, o fato dos tucanos não têm registro, responde a tua pergunta. Não quer dizer que eles não têm uma interessantíssima astronomia, eles têm várias constelações, no Hemisfério Sul, obviamente, e o que é mais interessante, vou te dar um único exemplo para a gente correr para outras perguntas e seguir o papo, mas que é muito legal e vai na linha do que você falou. Gente, eles têm uma constelação que se chama serpente. Até aí, nós temos dragão, temos tanta constelação maluca, eles têm uma que se chama serpente. Só que tem o seguinte, quando a serpente desponta no horizonte, é tudo igual às nossas constelações, câncer, em Marte, quando ela desponta no horizonte, que é o momento do ano, no calendário deles, ela, a serpente, ela ganha o domínio sobre o rio. O rio é o mar para eles, como para a gente tem. Você não humil, o rio Amazonas é o mar. Ela ganha o domínio sobre a água. E naquele período, enquanto ela está passando em cima, que leva certos meses, você não deve pescar. Por quê? Porque é a piracema, quando os peixes estão reproduzindo, e essa tribo criou, olha que loucura, há centenas, milhares de anos, um sistema de ecoastronomia. Nós não temos isso. Mas na astronomia, muito, muito, tem os astrólogos, uns malucos, tem umas coisas de outra natureza, mas não é eco, não é uma coisa que tem a ver com preservação da Terra. Os tucanos, as constelações, deixam marcas em como a gente deve agir com o planeta. Nós ainda não descobrimos como agir com o planeta. Lembrando, ontem mesmo, estamos anunciando, os Estados Unidos saindo lá do grupo de Paris, nós estamos se bobear caminhando para o inferno planetário climático. Então, isso que eu te digo, o que o Valmir traz é uma outra concepção onde até a astronomia está comprometida com a preservação da natureza. É um exemplo. Tem outros. Então, eu concordo contigo, acho que a gente tem um longo caminhar com estudos como esse. Na nossa área da história da ciência, quem iniciou isso no Brasil, talvez o Aldo conheça, um grande, foi vice-reitor da Unicamp, trabalhou muitos anos com a gente na PUC, trabalhou na África quando começaram os movimentos lá nos anos 60 de libertação dos países colônia para criar as universidades, um cara chamado Biratã de Ambrósio, está bem velhinho, mas está vivo, e o Biratã de Ambrósio foi o cara no Brasil e um dos expoentes no mundo com a etnociência. A etnociência, a ideia de que a gente não deve olhar para os primitivos e dizer, bom, esses negros não têm ciência. Eles têm uma ciência de uma outra etnia, com uma outra concepção de mundo, com uma outra. Agora, esse questão de valor, qual é melhor, qual é pior, é a se pensar. Não, a se pensar. Quem mantém mais equilíbrio na vida, nas doenças, está certo? É para se pensar. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, você está totalmente correto, eu dei uma história aqui do livro em relação ao caminho que rolou na Europa, mas, tanto na parte de astronomia, que é o exemplo que eu conheço. Para vocês terem uma ideia, gente, tem um outro pesquisador amigo do Biratê D'Ambrosio que veio para o Brasil, ele é um belga, belga, já falecido, Paulus Guerdes, uma coisa assim, que trabalhou na África. e ele achou em Moçambique um osso de 30 mil anos atrás ou 20 e poucos mil anos atrás, ou seja, muito longe de tudo que a gente está falando de história europeia mais recente, ele achou um osso que tem cravado no osso várias séries de números primos. Números primos, vocês lembram, é aquele que só é dividido por ele e por um. Um, o três, o cinco, o sete. E a gente quebra a cabeça para saber qual é o próximo número primo e alguém sabe aqui na plateia por que os números primos são importantes? Qual é a área da nossa vida que é cheia de número primo que vocês nem sabem, mas sem os números primos não funcionava? Criptografia. Tudo que a gente faz, senha de banco, senha do Wi-Fi, senha do diabo, que a gente tem que ter um monte de senhas, todas as senhas dependem de números primos. É os bandidos dos primos que permitem a gente criar códigos que é difícil quebrar. É inquebrável, mas é difícil quebrar. Então, o que os africanos, as tribos em Moçambique, exatamente 20, 30 mil anos atrás, tinham listas de números primos? Nós não sabemos. Na internet, banco, Itaú, banking, lá não tinha, lá na África. mais a gente tem registro que eles conheciam esses números. Então, eu concordo contigo, eu acho que é uma questão muito interessante, vai na linha do que o Aldo falou, mas ainda muito, o Aldo está preocupado com o basicão, quer dizer, eu quero começar a ler o que ele está dizendo, é uma mudança da pessoa, do ser humano. mas você tem, agora, o que é legal é que, por exemplo, o trabalho do Valmir de registrar as constelações, eles aprenderam. Quando você voltar agora nessa tribo dos tucanos daqui a 10 anos, alguém voltar, eles desenham agora o céu. Houve um diálogo. O Valmir trouxe, e não é só o Valmir, o Valmir já foi acompanhado, eu achei outro dia, estava dando a dica do trabalho dele para alguém, fui pesquisar no Google, descobri uma antropóloga no Rio de Janeiro que seguiu o mesmo caminho dele, também foi para essa ONG aí. Agora, é o que o Aldo falou, por exemplo, quanto de política pública se investe para preservar a cultura pré-cabralina, como você falou. No caso desse que estou te contando, é uma ONG, é dinheiro da Noruega, aquele dinheiro engraçado que rola pelo mundo para ajudar a preservação dessas culturas. fechando a questão da lente, não, é óbvio que as lentes são anteriores ao período da imprensa, mas elas eram muito mais ligadas para, vocês devem conhecer, para a fascinação, o mago mexia muito com a lente, tinha aquela história de, dependendo do cristal, eu posso ver o teu futuro, até Merlin, aquelas coisas, está um pouco ligado desse universo da fascinação, mas as lentes são muito antigas, inclusive, nesse ramo de quem estuda um pouco fronteira entre ciência e encantamento, as lentes estão muito fortes. A diferença que a gente estava chamando a atenção é que elas viram, surge o oculista, o cara começa a ter uma função dentro da medicina de te prescrever uma determinada lente, isso vai aparecer já em histórias do século XVII, na Inglaterra, que tem um carinha ali que já começa a ter o símbolo do óculos na sua lojinha. Daí surge a demanda da leitura e implicou na demanda do óculos, mas você tem toda a razão, a lente é, como tudo, tudo é muito antigo. Aldo. Só para complementar um pouco a sua fala com relação à ciência e um pouco a preocupação dele, eu acho que você trabalha aqui no governo do estado, em Tupã tem o museu Índia Vanuiri que desenvolve de alguma forma um trabalho não sei exatamente se de estudos das culturas indígenas pré-cabralinas, mas é um centro talvez que você possa procurar para propor, ver o que eles já pesquisaram, então eles desenvolvem exposições, estouros, etc. E também no município de São Paulo nós temos um projeto que se chama Projeto Aldeias, que tem uma parceria com as duas aldeias indígenas, uma lá no Parque Jaraguá e outra na Zona Sul, no Parelheiros, para justamente colaborar na preservação das culturas, na culinária, etc., dos hábitos dos indígenas. Então, acho que esses dois projetos, fora outros, também tem alguns outros no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura, por exemplo, tem nas oficinas culturais uma linha de ação que eles tiveram até um encontro agora no final de semana, exclusivo para as culturas indígenas, então acho que no campo da Secretaria da Cultura você poderia procurar esses programas para ver o que existe já de estudo acumulado, mesmo que na área mais cultural, enfim, porque também acho que na área científica a gente teria que procurar os outros centros, mas acredito que você encontre caminhos para ver ou para propor alguma linha de ação nesse sentido. Oi, bom dia, bom dia. Meu nome é Mônica, sou professora do Estado de São Paulo, há 35 anos na mesma escola e readaptada, cuido agora da biblioteca, sou tia da biblioteca. Alda, adorei a ideia de que você falou que começou numa biblioteca. Eu tenho, cuido de um acero de quase 16 mil livros apertados, colocados um em cima do outro porque a gente não tem estante. Zé, já que todo mundo está com tanta intimidade, vou fazer um relato pequeno para a pergunta. Quando a gente vê que as crianças não chegam à biblioteca de forma nenhuma e que você tem, eu estou tendo tombo 35 mil e o número 300 nunca foi aberto e nunca foi desvirginado com 35 anos de biblioteca, o que me assusta mais é que os alunos, primeiro, a biblioteca parece uma questão tão de cerimônia que muitas vezes quando meus alunos chegam à biblioteca a primeira vez, sejam bem-vindos a Tia no Morte e o Livro no Morte. Onde é que eu quero chegar? Professores que não têm bibliografia própria, nunca o aluno vai chegar lá me perguntando. Ele me pergunta se eu tenho o menino do pijama, Harry Potter, estou muito feliz que eu tenho o Culpa das Estrelas porque eu tive de entrar na NET e fazer uma campanha porque eu tenho um filho de 32 anos e que estava guardando toda a coleção do Harry Potter para os filhos. E aí eu consegui alguns. Então, eu tenho alunos chegando à biblioteca timidamente para procurar a leitura do Deleite e do Prazer. Esta semana tivemos a Consciência Negra na escola, eu coloquei todo o acervo voltado a esse tema e descobri que os livros estavam, desde 2003, sem abrir. Ao dizer que estão na universidade, estão acima do meu saber. Se eu não tenho um professor que não conhece e não tem bibliografia, eu só consegui um que comentou com a sala do segundo ano em filosofia sobre o mundo de Sofia e quando a menina viu o livro que o professor comentou, a felicidade era plena nela. Desculpe, é lindo tudo o que vocês estão falando, mas aonde os autores, porque a política pública não é geral, possam nos auxiliar descobrir se os livros de vocês estão na biblioteca e que tal ir lá conversar com a gente. Aldo, eu tenho vários aldos, mas só chegam lá se eu tenho Harry Potter. E aí, o que eu aproveito? Que tal esse? Que tal esse? Que tal esse? Necessito de professores com bibliografia e estou assustada porque eu não era responsável da biblioteca e a partir que eu me torno responsável, a tia da biblioteca, eu observo que os professores estão pedindo para fazer a leitura em PDF, mas uma leitura empobrecida. A pergunta é, o que nós podemos fazer para que meu aluno como Aldo chegue à biblioteca? Livros têm, mas eles não têm referência. e esta referência necessária para que eu tenha Aldos aqui. Eu ainda não vou conseguir. Estou indo embora, pessoal. Estou me aposentando e as bibliotecas nas escolas estão padadas a morrer. A pergunta é, o que podemos fazer com professores que não têm bibliografia própria, alunos que vão buscar a leitura de deleite e aqueles os demais que têm até medo de chegar à biblioteca porque na cabeça deles é um lugar tão acima deles que eles às vezes têm receio. E aí sabe o que eles vão buscar? Gibi. Então, o seu nome é? Mônica. Mônica. Veja, fácil não é a nossa tradição é muito negativa. Para você ter uma ideia, na cidade do México que eu mencionei, a primeira gráfica foi inaugurada, eu já visitei, porque o prédio está preservado, tem dois andares, o segundo andar a gente tem que tomar até cuidado porque ele não é muito paralelo ao chão, tem uma inclinação. Mas é um museuzinho onde eles tiveram a primeira gráfica de 1523. Roldo, 1523. No início da história do México. Vocês sabem qual é a nossa primeira gráfica no Brasil? Vocês sabem, que vocês não estão lembrando. Quando vocês não souberem a primeira coisa no Brasil, chuta uma data que essa vale para todos. Qual que é? Primeira faculdade de medicina, primeira faculdade de engenharia, 1808. Exatamente. Ele pegou o espírito rápido. Só quando a família real vem para o Brasil e se estabelece lá no Rio de Janeiro é que coisas importantes aconteceram no nosso país. Muito tarde, muito tarde, o resto da América começa 100, 200, 300 anos antes vários processos importantes do mundo da cultura, da leitura, da leitura, do saber. Então, eu não estou justificando nada, só te dando um background. Nós crescemos, nós se estabelecemos e o hábito da leitura, principalmente essa leitura que você percebe que é a única que leva os garotos lá, prazerosa, que eu vou dizer para você, é a mais básica, porque é essa que te leva para você curtir. Depois você vai descobrindo coisas técnicas, mas o tesão pela leitura, o prazer pela leitura é fundamental. Eu concordo contigo e acho bom que eles vão. Quando eu trabalhei com a Cláudia e a gente fez a lista de livros que deveriam ter nas bibliotecas, nós inauguramos 104 bibliotecas em 104 municípios que não tinham biblioteca, tinham zero de biblioteca. Tudo da pontinha do nosso nariz de São Paulo até a outra pontinha, descendo lá para o Vale do Ribeira, subindo lá para as fronteiras do norte, nós visitamos, foi uma maratona, foi menos de dois anos, arrumamos um patrocinador para cada, foi uma mobilização. Então, a primeira coisa que eu te falo é o seguinte, leitura é um hábito, hábito você só introduz com mobilização. Hoje em dia, todo mundo aqui está de sapato, não é capaz de nem entrar lá na porta. Se a gente vai, quando a gente inaugurou a biblioteca São Paulo no Carandiru, no antigo Carandiru, ali no Parque da Juventude, a gente teve que discutir um problema, o que fazer com os moleques que vinham da favela ou dos, como é que chamava aquele do Maluf, do Singapura, sem sapato. Tivemos que discutir o problema, porque, teoricamente, eles não podem entrar no prédio sem sapato. É uma lei aí, sei lá. Sapato, a minha avó me conta, quando ela chegou da Europa aqui nos anos 30, 20, 30, não era ainda um hábito. Muita gente, a gente vê a história do Chico Bento e tal, que é muito instrutivo também, vou chegar no teu gibi. O Chico Bento e tal, ele gosta de pôr a bota ali já é um sacrifício, ele gosta de andar descalço. Então, usar sapato, que começa a se tornar importante até por causa de doença, de machucado, no meio urbano, na periferia, onde tem contaminação, foi um processo que levou um período aí. Tem a ver com o Franca aí, que começou a produzir o sapato, tem a ver com políticas do governo que deu isenção fiscal para ajudar. Escovar os dentes, gente, quando eu estava no primário, eu estava numa escola boa, privada, tudo, a gente era levado lá para o ABC, com o Colinos, com o Gat, para passar o dia, que era uma atração gostosa, a gente adorava sair da escola para passear, para ter um monte de atividade e convencer a gente a escovar os dentes. Não era... Então, hábitos. Você não faz instantaneamente, você mobiliza vários setores da sociedade, setor privado, setor público, com políticas, mídia, gente como aqui, o Jairus fazendo evento, é um monte de coisa. Eu participei de alguns movimentos, o governo do estado de São Paulo, o primeiro governo do Alckmin, teve, com a Cláudia Costin, um foco, tinha o José Minglin, um grande incentivador da leitura, como presidente, só existiu naquele período, Conselho Paulista de Leitura. A gente tem Conselho Paulista de um monte de coisa. Leitura não tem mais, precisa voltar a ter. Então, a gente teve num período e a gente fez um leque de ações. Um belo dia chega para mim um cara, eu sou de uma agência de publicidade, eu estou fazendo propaganda do óculos Global Ótica. Nem conhecia um óculos charmoso que as juventudes gostam aí. E quem é a minha garota propaganda? A Vanessa Carmargo. Na época, ela era muito pop nas periferias e no interior de São Paulo, no interior do Brasil. E essa Vanessa Carmargo, filha lá do Zé Carmargo, tinha voltado de uma temporada em Miami, porque teve sequestro na família, aquela escola toda que vocês conhecem, e lá ela adquiriu o hábito da leitura. A escola lá em Miami, depois eu visitei para verificar, não era na biblioteca, tinha a biblioteca, ela tinha um cantinho da leitura em cada sala de aula, que já recortavam livros de bibliografia e livros de tesão, de prazer. Harry Potter foi o primeiro da lista quando eu comecei a inaugurar as bibliotecas com a Cláudia. E quando o pessoal entrava, quando a gente abria a biblioteca, era o primeiro livro pedido pelos jovens. Então, a gente começou a comprar mais volumes. Então, a Vanessa, para você ter uma ideia, ela, por causa da ótica, ela ofereceu a imagem para, durante um ano, ser a garota propagando de São Paulo e Estado de Leitores. Eu consegui, através de um contato da Cláudia, São Paulo tinha outdoors, agora não tem mais, vocês lembram do outdoor? Era coisa gigante, aqui na 9 de julho, tudo. Então, aqueles outdoors, no período pré-carnaval, ficam vazios, porque ninguém vai comprar muito, então é caro colocar um outdoor, ficar vazio. Então, eles faziam campanhas, campanha com saúde, com esporte e tal, e eu tive a sorte que eles deram 44 outdoors, para a gente ficar 40 dias com os outdoors, foi uma delícia, e a gente colocou uma foto da Vanessa Camargo com uma pilha de livros na cabeça, e foi uma agência, outra agência, que publicidade ainda mais sofisticada que produziu, o DM9, e a frase era o que a Vanessa tem na cabeça. Eram livros. Então, isso que eu te falo, a gente conseguiu, e a Vanessa foi comigo inaugurar a biblioteca nas periferias de São Paulo e no interior, e que causava um auê. Era mil pessoas, a polícia militar falava para mim que precisava tomar cuidado com esses eventos. Aliás, falando em polícia militar, por exemplo, uma vez eu aprendi com um grupo de meninas maravilhosas que tinham um projeto que se chamava Operação Vagalume, elas pegavam livros e levavam lá no Tocantins, na Amazônia, lá para o norte, e faziam... A primeira coisa que elas faziam era estender uma tenda e jogar os livros para cima, que nem uma chuva, para a criança perder aquela relação que ela tem de sagrado da biblioteca, do livro ser um objeto que você não pode tocar. Eu me lembro que eu falei isso uma vez aqui no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto, e o capitão lá da polícia me chamou de lado e falou – José, tudo bem, o senhor quer que o pessoal leia, tem o nosso apoio, aqui a polícia estava presente no seu evento, mas o negócio de mandar a criançada jogar livro para cima, a gente não vai dar conta de organizar, ficou com medo do caos, tal, tal, tal. Mas, brincadeira à parte, você tem razão, a gente tem que ter um processo de dessacralização do objeto, senão não funciona. a gente tem que conseguir que a biblioteca tenha os livros que atraem a turma. A gente levava dentro da biblioteca, você nem imagina, depois eu fui com a Cláudia e fiquei seis anos na prefeitura do Rio de Janeiro, ela era secretária da Educação, na tua área, e eu tinha 1.100, 1.200 professores de sala de leitura, eu consegui mudar um pouco o regime de como eles eram remunerados, para que não ficasse apenas, não estou te falando, apenas o professor em final de carreira, com alguma doença, com alguma limitação de voz, cuidando da biblioteca. Eu queria que o professor em início de carreira também fosse ser o professor de sala de leitura. E, mais ainda, a gente conseguiu, durante esses seis anos, três bienais do livro, jogar uma bela grana na mão do professor num cartão magnético, para ele passar na bienal, e isso era centralizado no lugar, e depois ia parar na biblioteca que ele cuidava. A gente fez o diabo. A gente fez o diabo lá no Rio de Janeiro. Teve um período, a gente fazia encontro de professores de sala de leitura, com mais de mil pessoas, a gente trazia estrelas, estrelas tanto do mundo intelectual, para falar sobre a história do livro, Châtier, o Châtier, o francês, como a gente trazia no final estrela para fazer show, show de música, show de teatro. Então, é um conjunto de ações. Agora, eu concordo contigo o seguinte, o que me deixa preocupado, e o José Minderi me alertou quando a Cláudia me enfiou nessa história de leitura, eu tinha acabado de vender a livraria, que eu fiquei 18 anos também como livreiro, crente que eu tinha encerrado essa etapa da minha vida. Isso lá em 2003. E o Minderi falou para mim, não, eu não vou discutir com você se você vai embarcar nessa ou não, eu já vou discutir com você o que você vai fazer dentro dessa. Já está resolvido o que você vai... E você vai até o final da vida. E você vai até o final da vida. Então, eu só quero dizer o seguinte, mesmo que você se aposente, você vai ser voluntária, você entende? Se você tem essa preocupação, é uma coisa que nem paixão, nem Flamengo, Santos e tal. É paixão, é uma coisa que vai além do só pensar, só raciocinar. Você sabe, você sente que você tem que fazer isso pela leitura e você vai fazer. Eu não consigo me passar um mês, pelo menos uma atividade minha no mês, não seja vir aqui falar com vocês a leitura e ajudar alguém a comprar livros. Tem um movimento do Twitter que já tem 10 anos, vai fazer ano que vem, que a gente chama Doe Um Livro, arroba Doe Um Livro. Sigam, acompanhem. É uma sócia mineira, que é uma garota lá, professora da rede, que a gente se conheceu em 2019, em 2009, no Twitter. E, Laurinha, estamos juntos até hoje. Agora ela está em uma campanha, endoidou um pouco, ela quer comprar uma van para fazer, como ele falou, o ônibus. É muito caro. Comprar uma Kombi. É, acho melhor comprar uma Kombi velha, que é mais barato. A van que ela escolheu é a que ela viu uma pronta em algum projeto com alguma ONG poderosa e quer fazer uma igual. Mas, enfim, só para terminar, o que eu digo para você é o seguinte, Mônica, é projeto de vida. Agora, eu concordo contigo assim, eu ainda não vi nascer no Brasil, a gente já teve sociólogo, já teve operário na presidência do país. Eu ainda não vi nascer uma liderança que realmente tenha a ideia que, com a leitura, a gente vai transformar esse país. Ou seja, eu ainda não vi uma liderança que realmente queira transformar esse país mesmo. A gente enrola um pouco, melhor aqui, melhor ali, ganha um prêmio, vira no Descalze um monte de lugar no mundo, sai prestigiado ou não, depende da conjuntura, mas eu ainda não vi. O que eu sei, estudando outros povos, outros países, é que houve momento, por exemplo, nos Estados Unidos, que o cara que era o papa, o bonzão do aço, quando no começo do século XX o aço começa a se tornar commodity, tal, 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 e ele junta lá um dia um monte de gente, intelectual, empresário, é um maca alguma coisa, lá de Nova Iorque, e fala assim, o que a Europa tem que nós não temos? Eles não eram ainda o império americano, no começo do século XX, eles eram metza-metza. E o que o pessoal responde? Rede de biblioteca. A hora que ele cria a biblioteca de Nova Iorque, que é uma das melhores do planeta, aquela obra que eu citei para vocês do tratado da esfera, a gente sabe que existem 140 edições lá de 1500, 1600, porque a biblioteca pública de Nova Iorque que arremata edições raras de várias coisas, principalmente na história da ciência, tem esses 140 edições lá. Tem 50 milhões de itens, 50 milhões de itens na biblioteca pública de Nova Iorque. Hoje, tudo está sendo digitalizado, é coisa de outro planeta, é aberta, como sempre, é aberta como qualquer biblioteca. Aliás, vocês já notaram, gente, biblioteca é tão importante que é a única instituição que resistiu à cobrança. Tudo. Se você quer uma bike, a gente vai lá, passa o cartão, a gente quer, na época do DVD, do vídeo, a gente ia lá na locadora e tal. O livro, o planeta percebeu que deixa o livro circular em paz. Mesmo o país mais capitalista, mais graneiro, deixa a biblioteca em paz, porque a biblioteca é onde a gente está formando as gerações futuras. Cinco minutinhos para a Mônica. É o seguinte, eu acho que entendo a sua dificuldade. Eu comecei com a leitura, minha família, a família cristã, evangélica, a Bíblia, as histórias dos personagens bíblicos. Eu não vejo, acho que começa por aí mesmo, aquilo que está mais perto. Depois foi coleção Vagalume, lembra? Eu li a coleção Vagalume inteira. Depois, os livros de literatura, a Moreninha, todos ex-literatura brasileira, Paulo Coelho, li tudo. Então, eu acho assim, eu acho que depois a gente vai começar uma coisa mais sofisticada. Eu detestava ler coisas obrigatórias por conta do ensino médio, então, lia tudo trocado. Então, se a professora falava tem que ler tal coisa, eu falava, não vou ler isso, porque agora estou lendo isso. Então, vou ler só depois, só no final do ano. Então, tinha o meu próprio cronograma de leitura. entendeu? Eu zerava às vezes na literatura, porque não tinha lido o livro, ganhava mais nota na gramática e assim ia, porque eu detestava ler alguma coisa por obrigação. Então, a gente também tem que entender a psicologia de cada um desses jovens. Então, eu acho que, ok, se o cara começa lendo Paulo Coelho, vamos em frente, depois tem outra coisa, depois tem outra, e assim vai. E o que a gente pode pensar de ações? O Zé deu algumas dicas, mas pegando o exemplo de Garce, depois mais para frente o exemplo de Osasco, quando Osasco foi ter a sua primeira biblioteca, eu acho que a gente tem que trabalhar também a leitura coligado com outras ações. Então, hoje, por exemplo, na periferia você tem muitos jovens ligados ao movimento do hip hop. E o que é o hip hop, um dos cinco elementos? É a poesia. Então, o jovem hoje, quem tem interesse no hip hop ou no rap, uma das linguagens do hip hop, para ele participar das batalhas de DJs, etc., se ele não tiver repertório, ele não consegue. Isso vem da leitura. Então, se a gente desenvolver na biblioteca a contação de histórias, atividades que liguem outras linguagens artísticas que têm uma relação direta com a literatura, peças de teatro, leitura dramática, jogos teatrais, etc., você acha que consegue trabalhar um pouco o lúdico desses jovens, desses adolescentes, e não é problema só do livro físico. Ok, pode desenvolver isso pelo celular, por outros equipamentos, o que tiver e o que for mais atrativo para você inserir o jovem dentro desse ambiente de leitura. Então, a gente tem vários projetos, tanto no governo do Estado quanto no governo municipal, que na minha passagem como secretária de Junto no município eu aprendi muito que você pode trabalhar essas estratégias. Agora, o desafio, por exemplo, do professor que não tem repertório. Então, acho que são diversas variáveis. Eu, por exemplo, falo, nessa vida acadêmica, tecnicista, agora eu sou professor lá da Uni9, que é uma universidade, então sou professor de Senac, mas sou também professor da Uni9, então a gente tem que escrever artigo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Outro dia, eu estava pensando, gente, mas eu não li nada de literatura nos últimos dois meses, eu fiquei só lendo artigo acadêmico, eu já estava discutindo com o meu chefe, com um dos reitores, que saco isso, eu tenho que escrever, só, entendeu? Tem um pouco isso, então, às vezes o professor para preparar a aula, para desenvolver os seus projetos acadêmicos, etc., tem que ler ali aquele material didático para preparar a aula, isso falta tempo para a literatura, quando chega em casa já está cansado, tem os afazeres domésticos, cuidar do segundo trabalho, que é a nossa casa, então, também pensar como a gente pode envolver os professores, e aí fica um desafio, eu não sou educador da rede pública, que é outro desafio do que a gente está na universidade, a gente também tem alguns desafios, como envolver o professor, como desenvolver políticas, que aí também seriam políticas públicas, sei lá, de ter uma hora remunerada para a leitura, quem não pode ser a leitura do teoria que ver, tem que pensar, e aí se você, eu tenho dois amigos que foram ex-chefes de gabinetes da Secretaria de Estado da Educação, inclusive, ou mais, é os dois que eu lembro, a gente poderia marcar um café, vai lá na ONI 9, conversa com o Padula, conversa com a Marília Marton, e vê, entendeu, que políticas que foram feitas, o que eles fizeram, o que eles pensaram, entendeu, e o que dá para ser feito, porque às vezes ações que foram realizadas no passado, ou que por agora estão esquecidas, ou em uma unidade, ou outra, uma escola ou outra, você pode usar, conhecer e usar como estratégia para a sua biblioteca. Agora, não abandone, você vai se aposentar, eu sei, é bom, faz parte do processo, mas a gente tem como missão, porque eu falo isso, a leitura, o livro, o acesso à cultura me transformou, me possibilitou ir para a universidade, me possibilitou ir para a França fazer estágio, me possibilitou ir para a Espanha fazer aperfeiçoamento, me possibilitou ir para a Fundação Getúlio Vargas, me possibilitou estar hoje no doutorado, que eu fico rezando para terminar logo, então é isso, se a gente não tem essa base e pessoas como você e outras que me ajudaram lá no começo da carreira, a gente não tem a transformação do indivíduo e não tem a transformação da sociedade, e eu acho que, como concordo com o Zé, ainda não vi ninguém querendo transformar de verdade o Brasil, e talvez se pensasse mais na leitura, Zé, isso a gente teria não só o país do futuro, nós seríamos um país do agora, porque se a gente pegar, por exemplo, a história de Israel, que tem 70, Israel, 70 anos, com todas as adversidades naturais, etc., é uma potência, por que o Brasil não é? Ou ainda não é? Ali, talvez por causa do povo do livro, e tal, a resposta é rápida, porque ele provocou, tem 70 anos, 71 anos, mas, quando foi fundado, tinha a seguinte norma, a gente pode ficar apertado para fazer o cardápio da comida no restaurante das crianças, podemos ter que diminuir o frango, comer mais ovo, não sei o que lá, mas não vai faltar grana para comprar os livros e pôr na biblioteca. Tá, ok, Zé Luiz, Aldo, muito obrigado, vamos encerrar, a gente estourou um pouco o tempo aí, valeu pela participação, disponibilidade de vocês.